Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando renda Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com talma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Entender ele te fez sofrer Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com talma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu 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 E tá com talma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Em nome de Forrozino, Bacuri Bora Rose Bora Dona Silene, rapaz A sexta mais top de Cascabel Mansão dos Amigos Jackson Entretenimento De São Maraventos Tamo junto e misturado